É obrigação do empreendedor buscar o licenciamento ambiental junto ao órgão competente desde as etapas iniciais do planejamento e instalação de seu empreendimento até a sua efetiva operação. Nós conseguimos através do Departamento de Licenciamento Ambiental o termo de capacidade técnico-institucional, que é o TCTI, que é emitido através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, onde eles habilitam as secretarias municipais a agora se expedirem as licenças ambientais. E Santa Inês é um polo, né? Cada dia que passa a gente vem recebendo grandes empreendimentos, grandes empresas, que geram impactos insignificantes e essas empresas precisam passar por todo o processo de licenciamento ambiental, desde a licença prévia até a licença de operação. As emissões do documento eram feitas através do governo estadual. Agora o serviço está disponível na Secretaria de Meio Ambiente de Santa Inês. A secretaria estava desabilitada, né? Então não estava havendo emissão. Mas, em gestões anteriores, houve o processo de emissão, onde houve sim a expedição de licenças ambientais, só que foi perdido, né? A habilitação acabou que perdeu, eles perderam o prazo. E aí coube a nós agora, a partir de que assumimos a secretaria, iniciarmos um novo processo de habilitação do zero. O secretário de Meio Ambiente de Santa Inês, Fabrício Mello, destaca as vantagens com essa emissão no próprio município. Agora os empreendedores, eles não precisam mais se deslocar para o estado, mesmo que agora a gente consiga fazer tudo de forma online, né? Mas facilita muito a vida do empreendedor aqui no município e até porque o órgão municipal, ele consegue, além de arrecadar, estar mais próximo do empreendedor e a gente consegue ali no corpo a corpo enxergar qual o impacto que ele causa para que nós possamos ter um controle melhor diante das condicionantes que vêm naquela licença. Será que tem alguns tipos de empreendimentos que são específicos, que precisam estar emitindo essa declaração? Sim, tem muitos. Temos cerâmicas, piscicultura, temos empresas que fazem fabricação de entulho, perfuração de poços, loteamentos, são inúmeros, né? Temos muitos casos que precisam ser licenciados. E a população, os empreendedores precisam ter conhecimento disso, né? Então a gente já deixa até o alerta aqui para quando qualquer pessoa, qualquer empreendedor for iniciar a sua atividade, que ele venha primeiramente até o órgão ambiental e faça o requerimento não só do processo de licenciamento, mas primeiramente do processo de uso e ocupação do solo, que é uma certidão inicial, né? Que ele precisa requerer, precisa ter em mãos para que ele inicie o processo de licenciamento ambiental. As licenças são fundamentais para evitar os impactos ambientais. Através da licença ambiental, agora sim a gente consegue ter um controle melhor, né? Porque no verso dessa licença existem umas condicionantes que o empreendedor precisa cumprir, né? Então, vale lembrar que essas licenças de operação elas têm um prazo de validade de dois anos. Então, quando nós chegamos aí próximo aos dois anos, é com até 120 dias de antecedência, conforme pede a nossa lei municipal, o empreendedor precisa da entrada no processo de renovação, né? E nessa renovação ele precisa trazer já o relatório, que é o RDA, o relatório de desempenho ambiental, onde ele fala sobre o cumprimento legal daquelas condicionantes que o órgão ambiental impôs ali no ato da expedição da licença. A população precisa ficar atenta a essa questão, né? Serve até como um alerta. Sim, muito, né? A nossa cidade é muito grande, né? Ela tem crescido, nós temos uma população flutuante, empresas estão chegando, nós temos indústria na cidade, então cada dia que passa a gente tem que ficar alerta a essas questões, né? A gente precisa preservar, precisamos cuidar da nossa cidade e o processo de licenciamento ele vem justamente para isso, para que o órgão municipal consiga, a partir de agora, ter esse controle em mãos.